Olá, inicia agora o programa Conexões da TV Campus UFSM. Eu sou a professora Neila Richards do Departamento de Tecnologia e Ciência dos Alimentos e conduzirei conversas sobre alimentação consciente. Aqui ao meu lado está o professor Alencar Júnior Zanon do Departamento de Fitotecnia e também integrante da equipe Simani Hot. Professor, é um prazer muito grande estar com você hoje aqui para a nossa conversa onde nós iremos falar sobre mandioca, o alimento do século XXI. Professor Alencar, é uma honra tê-lo conosco para essa conversa. É uma grande alegria. Oi, professora Neila, a satisfação é toda nossa. Muito obrigado pelo convite para a nossa equipe Simani Hot. É um privilégio estar aqui participando do programa Conexão. Obrigada, professor. Professor, antes de começarmos a falar sobre o que a Organização das Nações Unidas diz, que a mandioca é o alimento do século XXI, gostaríamos de conhecer um pouco a sua equipe e as ações da sua equipe Simani Hot. A equipe Simani Hot, professora Neila, ela é uma equipe multidisciplinar e composta por professores, por pesquisadores, por extensionistas de várias instituições. Por exemplo, aqui na Universidade Federal de Santa Maria, nós temos dentro do curso de agronomia vários professores participando do setor de agrometeorologia, do setor de agricultura. Saindo do curso de agronomia, nós temos uma grande integrante, que é a nossa parceira, que a gente tem o privilégio de estar aqui conversando um pouco no programa Conexão, que é a senhora que lidera o grupo de pesquisa na ciência e tecnologia de alimentos. Nós temos também alguns outros integrantes de áreas mais básicas, por exemplo, ciência da computação. Porque o Simani Hot, a equipe, nasce de um modelo matemático, que Simani Hot significa... O nome científico da mandioca é Mani Hot Esculenta Grandes. Então, Sima é de simulador, o Hot é de Mani Hot. Então, nós juntamos essas duas coisas e nós fizemos o modelo Simani Hot. O que é esse modelo? Onde nasce a equipe? É um software que tem a capacidade de representar processos que ocorrem numa lavoura de mandioca. Esses processos foram traduzidos em linguagem computacional. E hoje, por exemplo, um produtor de mandioca, que quiser saber o quanto que ele vai produzir, ele pode colocar. Agora, no início de setembro, a época de plantio, a cultivar que ele vai plantar e dá para estimar, então, a produtividade que ele vai colher lá em abril, maio e junho. Então, o nome da equipe Simani Hot nasce desse modelo que começou a ser construído aqui na Universidade Federal de Santa Maria, a professora Neila, em 2005. Ele foi lançado em 2015 e hoje ele está à disposição da extensão rural para ajudar o produtor na tomada de decisão. Bom, aí, professora, o modelo foi ganhando... Foi incorporando pessoas e aí a gente pensou, está na hora de montar uma equipe. Então, essa equipe é composta pela professora Neila, pelo professor Nereu, pelo professor Kleber, na Unipampa, pelo professor Luiz, no Instituto Federal Farroupilha, Campus Santo Ângelo, pela professora Isabelle, na Faculdade Ideal, em Bagé, pelo professor Lucas Domingues, na Universidade Tecnológica Federal do Paraná e vários outros professores ao redor do Brasil. Então, hoje, o Simanihot é uma umbrela, um guarda-chuva, que abriga várias instituições e vários professores de diferentes áreas. Então, para que nós estamos fazendo isso? Para atender a demanda do produtor rural. O nosso foco é esse, professora. A sociedade nos cobra muito, enquanto universidade, enquanto agentes públicos, que a gente faça um pouco mais o que a sociedade entende que é importante e que vai resultar em duas coisas, segurança alimentar e lucro para o produtor rural. Então, a equipe Simanihot é isso, professora. Uma união de pessoas que tem como foco atender a demanda do professor rural, gerar alternativa de renda e promover a segurança alimentar. Então, a equipe faz ações em todo o estado. Perfeito, professora. Em todo o estado do Rio Grande do Sul. E agora, na última chamada universal do CNPq, nós aprovamos, professora, um projeto, aprovamos o projeto na chamada universal que tem como objetivo determinar qual que é o potencial de produtividade para a cultura da mandioca em todo o Brasil e qual que é a lacuna de produtividade. Ou seja, o quanto ainda que o Brasil pode produzir de mandioca. Então, nós expandimos e hoje estamos em todo o Brasil. Professor, como que esses resultados chegam até o produtor? Excelente pergunta, professora Neila. Nós temos como foco, imediatamente após fazer experimentos em lavoura, após fazer análise em laboratório, levar essa informação para o produtor. Qual é a forma que a gente faz? Primeiro, a gente busca sempre ter a chancela da comunidade científica, ou seja, ter papers, ter artigos aprovados em revistas científicas no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa. Mas a gente sabe que o produtor ou o extensionista, o consultor, dificilmente ele lê um artigo científico. Então, o que a gente faz? A gente leva essa informação para o produtor numa linguagem mais simples, né, professora? Que é o que nós podemos observar aqui. Nós temos dois livros lançados nesse ano, fruto da nossa parceria, né, professora? E pelo que nos consta, desde a fundação da Universidade Federal de Santa Maria, que foi em 14 de dezembro de 1960, esses são os dois primeiros livros que têm como foco principal a cultura da mandioca. Esses livros, professora, eles estão hoje em todos os escritórios municipais da EMATER, em 497 municípios do Estado do Rio Grande do Sul. Os extensionistas têm esse livro no escritório e podem levar essa informação diretamente para o produtor. Então, essa é uma forma, professora, que a gente leva a informação para o produtor rural. Tem outras também. Por exemplo, agora no dia 16 de outubro, professora, nós vamos estar promovendo a segunda noite da equipe Simani Hot e vamos estar fazendo ela 100% online. Então, todos os produtores, em qualquer rincão do Brasil, vai poder acessar o Facebook da equipe Simani Hot e acessar informações sobre os dois livros e também a parte de agroindustrialização e empreendedorismo, que está sendo coordenado pelo grupo da senhora, professora. Sim. É assim, sabe que foi um grande desafio trabalhar com mandioca, né? Apesar de estar dentro da cadeia de alimentos, mas é um grande desafio, porque a mandioca, quando a gente vê nas propriedades rurais, é um trabalho árduo, né? Ela é pesada, tirar a raiz ali, né? De dentro da terra. E, além de cá, eu fico pensando assim, será que a indústria metal-mecânica poderia evoluir um pouquinho mais para auxiliar essa retirada, essa colheita da mandioca ou não? Você acha que não atrapalha isso? Professora, como filho de produtor familiar aqui da 4ª Colônia, do interior da Nova Palma, a gente cresceu plantando e arrancando mandioca e a gente sabe a dificuldade que é, né, professora? Dependendo do tipo de solo, é muito duro ou demanda muita força para arrancar a mandioca. Aí nós vamos pensar, na nossa população rural hoje, que tem uma média de 50, 60 anos, é muito difícil fazer essa operação de arranqueio. Então, sim, professora, a mecanização da cultura da mandioca é muito importante e ela precisa avançar. Um exemplo disso, um grupo chinês que nos visitou há pouco tempo atrás, eles gostariam que a gente articulasse o envio, professora, de chips para a China. Mas nós estamos falando de 20 milhões de toneladas de chips. Isso seria necessário mil hectares de mandioca. E como a senhora falou, hoje no Rio Grande do Sul, praticamente é tudo manual. O que inviabiliza nós ofertar e oferecer a mandioca em chips para a China. Então, sim, hoje a mecanização em mandioca, desde o plantio, a colheita e, principalmente, o processamento dela, pela irregularidade da raiz, é muito difícil descascar. Ou quando descasca, de forma mecânica, se perde muito da mandioca. Então, sim, a gente tem isso como limitante, o produtor nos cobra muito isso e a gente incentiva a indústria metal mecânica a investir energia e recursos para viabilizar que a gente consiga se tornar, talvez, um exportador de mandioca, por exemplo, para a China. Olha, muito interessante. Alencar, e assim, olha, você falou na China com esses mercados abertos, a mandioca é nossa? Ela é brasileira? Sim. Nesse livro aqui, professora, Ecofisiologia da Mandioca visando altas produtividades, nós temos a história da mandioca. E aí, a história passa de uma tribo indígena, de uma índia muito bonita, que em um determinado momento faleceu e, onde ela foi enterrada, nasceu uma planta. E o nome dessa planta passou a se chamar mandioca. Aonde que aconteceu isso? Na Amazônia. Então, a mandioca é uma cultura essencialmente brasileira. Diferente da soja, que é chinesa, do milho, que é mexicano, da batata, que é peruana, a mandioca é uma cultura brasileira. E nós temos que investir energia, investir recursos em pesquisa e extensão rural para tornar a mandioca cada vez mais importante no cenário mundial. Poxa vida, né? Tanta informação que deixa, assim, até a gente um pouco sem perguntas. Mas eu ainda gostaria de saber que já que a Organização das Nações Unidas declarou que a mandioca é um alimento mais importante do século XXI, você acha que essa cultura ela vai ajudar na soberania mundial? Sim, professora. Nós temos a plena convicção de que a mandioca, pela capacidade de utilizar recursos, aí quando eu falo recursos, radiação solar, água e nutrientes de forma eficiente, como poucas culturas conseguem. O produtor, a produtora que está nos assistindo agora, aonde que vocês plantam a mandioca na propriedade de vocês? Vocês plantam no lugar mais inóspito, ou seja, aonde não dá nenhuma cultura, a mandioca dá. Aí nós vamos para a África, professora. E na África, principalmente na África subsaariana, Nigéria e outros países, Gana, o que a gente observa? Que a mandioca é a principal cultura da mesa do africano hoje. Por quê? Porque ela consegue se desenvolver em um ambiente com pouca água e com pouco nutriente. Porque hoje na África não tem empresas, ou não tem o número significativo de empresas de fertilizantes, onde pode-se aportar nitrogênio, fósforo, potássio. Então nós temos que trabalhar com culturas que sejam eficientes. E a mandioca é eficiente. E a gente consegue aproveitar ela, né, professora, tanto pensando na alimentação humana, como na alimentação animal. Então a gente tem convicção que sim, a mandioca vai ser cada vez mais importante e vai garantir a segurança e a soberania alimentar. Ah, legal. Bom, a mandioca foi eleita pela Organização das Nações Unidas como o alimento mais importante do século XXI. Ela é utilizada para consumo animal, humano e industrial. E o doutor Alencar Zanon Jr., engenheiro agrônomo, professor do Departamento de Fitotecnologia da... Desculpa, Fitotecnia da UFSM, integrante da equipe Simani Hot, irá esclarecer esta declaração da ONU. Vamos para um rápido intervalo e em seguida voltamos para a nossa conversa. Voltamos com o programa Conexões da TV Campus com o professor Alencar Zanon e da equipe Simani Hot. Estamos conversando sobre mandioca, alimento do século XXI. Professor, quais os campos, nós estávamos falando da dificuldade do agricultor em plantar, mas que o produto, a mandioca, ela pode ser plantada em qualquer solo e dependendo do solo tem produtividade, altas produtividades. Mas quais são os principais campos de aplicação da mandioca? Excelente pergunta, professora. Nós temos duas aplicações e aqui nós trazemos ela. Uma é nós pensar na cultura da mandioca para produzir raízes e produzir parte aérea. Então, num primeiro momento a gente pensa em produção. Num segundo momento e tão importante quanto é nós pensar na cultura da mandioca para utilizar ela na alimentação humana e animal. Então, tem dois momentos importantes. E os dois livros que nós estamos conversando nessa edição do programa Conexão é justamente com esse objetivo. Quando a gente pensa na alimentação humana ela tem diferentes usos. Ou seja, como é bom comer uma carne de ovelha, né, professora? Com uma mandioca. Uma farinha de mandioca. Mas também a parte aérea ela pode ser utilizada na alimentação animal. Ela é riquíssima em proteína. Se a gente pensar sair de Santa Maria e ir para Porto Alegre a gente vê no meio do caminho, na 287, na rodovia, sacos com silagem de milho, professora. aquela silagem tem 8% de proteína. Se nós fizer a mesma silagem com a cultura da mandioca nós chegamos a 20, 22% de proteína. Então, essa é uma utilização ótima e é um resíduo que ficaria na lavoura e o produtor pode aproveitar ele, professora, e oferecer tanto para o gado que a gente tem foco em produção de carne ou na produção de leite. Então, professora Lenkar, os livros eles se complementam. Nesse primeiro livro é tratado mais a parte agronômica, né, e no segundo livro, fala um pouco para nós, e no segundo livro mais a parte de alimentação, tanto da raiz como da parte aérea. Isso, professora, é a ideia da equipe Simanihot, ou seja, congregar pessoas com know-how e com notório saber em diferentes áreas do conhecimento. Então, nós nos unimos, né, professora, aos nossos grupos de pesquisa com o primeiro objetivo de produzir raiz de mandioca e produzir parte aérea. Mas pensando no produtor, o produtor, ele tem a mandioca, hoje a maior parte das propriedades familiares tem a mandioca na propriedade. E aí, quando a gente pensa em gerar renda ou diversificar o uso da mandioca dentro da propriedade, nós precisamos ir para a área de ciência e tecnologia de alimentos, onde nós analisamos qual é o conteúdo de proteína, qual é o conteúdo de carboidrato, qual é o conteúdo de lipídio, gordura. Então, nós precisamos e essas duas obras trazem essa informação aplicada para o produtor rural. Além disso, usos na alimentação humana, né, professor? Paz, quem não comeu ainda um brigadeiro de mandioca ou um suco de mandioca, nesses livros, nós temos as receitas, né, professor? Que agricultor ou agricultor pode estar fazendo na sua casa. numa linguagem bem simples e acessível para pegar o livro, abrir o livro e produzir o suco de mandioca. Professor Elencar, só por curiosidade, quantas espécies, variedades de mandioca existem aqui no Rio Grande do Sul e que você já teve a oportunidade de trabalhar? Hoje, professor, são ao redor de 90 a 100 cultivares de mandioca. Elas têm diferentes usos, por exemplo, um é para produzir mais folha, então o produtor está focado em utilizar essa mandioca para alimentação animal, para o porco, para a vaca, para o boi. Temos mandiocas também que têm foco na produção de fécula, ou seja, é para a indústria produzir farinha, produzir amido de mandioca. Todavia, a maior parte da mandioca produzida hoje no Rio Grande do Sul tem foco na alimentação humana, então a gente chama de mandioca de mesa, é aquela que a gente come durante a nossa semana, durante o final de semana com churrasco. E a gente traz essa abordagem e essa diferenciação das variedades e dos usos da mandioca no livro de Ecofisiologia Vegetal. Existe, assim, uma preferência por uma mandioca mais clara ou uma mandioca de fácil descasque? Como o consumidor, assim, consegue ver essa parte? O produtor rural, ele pensa, qual é a mandioca mais fácil de arrancar? Hoje nós temos uma população idosa no campo, né, professora? Então, isso é um fator importante, qual é a força que eu preciso utilizar para arrancar? Então, esse é um ponto importante, descascar. Qual é a mandioca que solta mais a casca? O produtor vai fazendo a seleção. Qual é aquela mandioca que a gente coloca na água e já está praticamente cozida e bem molezinha? O produtor vai selecionando. E hoje, professor, as principais variedades que estão na propriedade rural e que a gente encontra na gôndola do supermercado são vassourinha, asseguá, pronta a mesa. E os produtores e o consumidor, ele gosta daquela mandioca amarela, né, professora? Gosta daquela mandioca amarela. E esse é o estudo que nós estamos iniciando agora em parceria também, que é entender o que essa mandioca amarela, o biofortificada, tem. Não, essa mandioca, aí o que tem eu já sei, né, ela tem bastante vitamina A, porque normalmente uma mandioca com polpa branca, ela tem em torno de 20 unidades internacionais de vitamina A. Agora, a biofortificada tem já 200 unidades internacionais de vitamina A. Então, eu acredito, assim, que há um ganho nutricional muito grande no consumo dessa mandioca. Mas eu queria lhe perguntar uma coisa, nós sabemos do ganho nutricional, e o ganho no campo, ela tem produtividade, ela consegue ser melhor, né, ela é mais eficaz no campo? Fantástico! A produtividade, pensando agronomicamente, ela é muito similar às demais cultivares. Porém, na hora de vender, nós estamos agregando valor e diferenciando o nosso produto. Ou seja, se nós falar em 100 unidades internacionais de vitamina A, é uma propaganda. Ou seja, hoje o produtor não está vendendo mais a mandioca, ele está vendendo vitamina A para o consumidor. Então, com certeza, isso diferencia muito, facilita o processo de venda e, principalmente, agrega valor ao produto. Alguns outros usos da mandioca, você acha que o consumidor, além, porque é uma coisa importante falar, que a gente não pode comer muito farinha de mandioca, pode comer ela cozida, ela na forma de brigadeiro, na forma de torta, mas farinha, ela aumenta muito nossos triglicérides, então não é bom comer. Teria outros usos ainda, você enxerga outros usos na alimentação humana com a mandioca? Sim. Fui criado, professora, comendo mandioca frita com ovo. Não tem coisa melhor que comer uma mandioca frita com ovo. Hoje, saindo aqui em Santa Maria, nos restaurantes, no restaurante universitário, nos bar, a gente vê muito chips de mandioca, né, professor? Que é uma novidade, mandioca frita no formato de chips. E a gente vê uma aceitação muito grande por parte do consumidor. E tem uma demanda muito grande também. A gente vê hoje o produtor, a produtora que está fazendo a agroindústria de mandioca, ele está processando e ela está embalando a vácuo e uma parte significativa já, professora, fazendo chips de mandioca porque tem uma demanda muito grande pelo consumidor. Ah, e esses chips de mandioca, ele está contido no livro? Sim, professora. A receita dos chips está contido? Sim, tem todas as etapas do processamento. Ou seja, o produtor que pensar numa agroindústria tem todas as etapas. O consumidor que tem um pé de mandioca lá no fundo do quintal ou que vai visitar os parentes no interior pode trazer essa mandioca para a cidade e aí tem como faz o chips desde o arranquinho da mandioca até o momento de fritar e o momento de tirar ela. Está tudo escrito nos dois livros, professora. Alencar, eu gosto muito de mandioca mas assim, às vezes eu não sei escolher direito. Como consumidora, como eu deveria escolher? Porque às vezes eu cozinho a mandioca e ela tem uma fibra e isso, a mandioca é rica em fibras e ela até assim ajuda no nosso trato intestinal porque ela tonifica alguns dos nossos músculos ajuda a reduzir colesterol. Essa biofortificada ela é muito interessante contra a anemia então ela tem uma série de benefícios mas como consumidora muitas vezes eu não sei escolher direito. Como eu deveria escolher essa mandioca? Professora, essa pergunta a gente pode fazer uma associação a tipos de vinho. por exemplo a senhora gosta mais de um merlot de um cabernet salveon de um taná mandioca é mais ou menos assim algumas tiveram um melhoramento genético bem agressivo e foi retirada essas fibras professora outras já não não tem muito melhoramento então elas permanecem com a fibra a olho nu no mercado é difícil de diferenciar ela outra coisa que afeta também professora é o tempo de colheita normalmente aquelas mandiocas que são colhidas em abril início de maio elas têm menos fibra à medida que a gente vai deixando essa mandioca no campo e ela passa por processos por exemplo formação de geada esfria esquenta ela vai formando mais fibra então a gente sabe aquela mandioca que tem menos fibra é aquela mandioca mais nova ou que foi melhorada geneticamente aquela mandioca que fica mais tempo no campo ou que não tem muito melhoramento vai ter a presença de fibra professora ela tem a presença de fibra mas não influencia quase nada no sabor ela é extremamente saborosa professora Alencar eu fico pensando nessa parte de transformação para alimentos nós temos sagu nós temos polvilho doce polvilho azedo várias coisas mas produtos líquidos nós não temos no livro trata de suco de mandioca sim nós temos uma receita de suco de mandioca por exemplo com limão fantástico 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 e tudo que a senhora imaginar professora de líquido de sólido nós temos nesse livro aqui que a a primeira autora professora sou orientada a Bruna discorreu e tem fotos de como fica o produto depois e durante o processamento então todas essas informações estão aqui presentes nesse livro professor eu vou devorar esses livros nos dois sentidos ler e depois testar cada receita que tem aí professora Alencar gostaria muito de agradecer a sua participação nesse programa conexões e deixar aberto para outros assuntos relacionados a mandioca que volte até para trazer mais alguma novidade gostaria muito de agradecer e agora entendo porque a ONU a organização das nações unidas declarou a mandioca como alimento do século 21 muito obrigada professor muito obrigado professora Neila é um privilégio estar participando do programa conexões estar aqui ao seu lado conversando um pouquinho sobre essa cultura tão importante a nível mundial e principalmente porque é uma cultura essencialmente brasileira e principalmente professora por nós juntos ter escrito essas duas obras que com certeza fazem já a história da cultura da mandioca no Brasil muito obrigado pela oportunidade professora obrigada o programa conexões da UFSM da TV Campos fica por aqui e até a próxima e até a próxima e até a próxima